Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Agora, vai, segue-te, segue, vai, vai, vai lá atrás do outro, estão picados os dois. E temos que ir de quarta, para ele entrar certinho e já não trocar as mais mudanças. Mas tudo ali, o carro que moveu um bocado, o carro que moveu um bocado ali, na troca de peixe, vamos dizer certas coisas. Que tal, é uma pingue do caralho, vocês vai? Um cabezinho de origem, nem se requestei, nem nada. Um cabezinho de origem, nem nada. Estou aqui, se metesses na terceira, mas passares para quarta, está aqui. Terceira, pois já vais com a headlight, já vais ter que mudá-la ao meio da curva. Obrigado. 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 Não tenho andamento por eles... Obrigado também precisa de know-te. Pá, precisava de um bocadinho mais de cavalos e um bocadinho mais de aderência. O que tal? Convencido? A comprar um cabezinho ou um XSI ou um AX? Vou já ver o preço dele. Este meu carro não tem sido assinada. Preciso de reparar a caixa. Quando eu comprei já me arranhava um bocadinho, mas eu meti-lhe uns líquidos bacanas para isso e ela ficou melhorzita. Mas assim, eu não tenho as primeiras voltas, ela não arranha, mas depois com o andamento, com o aquecimento. Tem mais problemas? Hã? Tem mais problema de água? Não, não. Está o normal. Tenho raidor de água de origem, não tenho raidor de óleo, então nada. Está o normal. Está o que faz quando vais na vasca fundo. Falta-me reparar a caixa, meter 4 slicks. Para meter mais um pózinho de eletrónica, para fazer mais 3, 4, 5 cavalitos. Está bom. Se eu não estás coberto um bocado com os pneus. Ah, pneus estes escorrega para que eles logo acertinhos e eu vou... Sim, mas vai muito diferente. Mas sim. Mas, para um setup que eu tenho aqui... Parece curtição. Ai, que bom. É a primeira vez que andei nisto. Estás fã? Estou fã. Estás fã. Ei! Mas... Mas não trago. Hã? Não, trago o meu braço. Mas sim, um saco de carro ou alguma coisa qualquer. Um ondas aí, um carro, um AX, começando assim. Um gajo que está bravo. Tanto. Estou rindo. Mas isto é vermelho porque isto é... Que buçã. Então vamos lá. Tu és quem? Diz lá. És a namorada do São Paulo. É verdade. AKPJTSM, não é? É de senhora. Essa senhora deu. Vamos lá? Está muito bom. Estás a travar? Eu estou a tentar, mas o pedal daqui não funciona. Ha, ha, ha. Tenhas medo? Vês algum stress? Não, não, não. Não, não, não.